Música Não vou marcar mais Me levantar Não vou marcar mais Tentar agarrar Eu sempre acordo sem lembranças Tentando dizer Que nada mais vai me machucar Nada mais vai me fazer acreditar Ser capaz de mudar Então deixa amanhecer Deixa outra ver que fez Sem saber porquê Deixa outra ver que fez Cês sabem Tentaram dizer que o garoto deveria viver Sem avisar que não lhe deixariam botas Pra sair de seu quarto Cucu, cucu Ou janelas Não vou marcar mais Insistir Não vou marcar mais Tirar de mim A maquiagem borrada Esse gosto que não sabe parar Não vou mais Tentar ser forte e sorrir Quando nada mais Me satisfaz Então deixa amanhecer Deixa outra ver que fez Sem saber porquê Deixa outra ver que fez Sem saber Tentaram dizer que o garoto deveria correr que fez Sem parar Sem parar Mas como corres se lhe arrancaram as pés na caca Como escapar Não vou marcar mais E levantar E levantar